Hoje eu trago pra vocês um vídeo diferentão, uma dúvida de um inscrito aqui do canal, que é o Evandro lá do Vila Guilherme, ele me mandou o seguinte Professor, eu queria saber o seguinte, eu queria que você explicasse pra rapaziada O que vale numa regra, num festival de pipa, por exemplo, você vai num festival de pipa, de pipas de 80 O que vale num festival de pipa? É a central de 80 ou a pipa tem que ter o corpo? O corpo é a parte só encapada, esquece o bico, daqui onde tá minha mão até aqui Ou é essa parte que tem que ter 80 centímetros? Qual que seria a verdadeira regra do jogo? Então ele tem lá a opinião dele, certo? Ele colocou a opinião, mas ele queria que gravasse um vídeo pra mostrar pra rapaziada Então assim, vou falar o que eu vivencio na pipa há anos, antes da pandemia, quando eu era criança, pós pandemia Assim, não cheguei agora na pipa, entendeu? Nós já temos uma história só de YouTube desde 2005 Só de YouTube, entendeu? Então, é assim, tem gente que chegou ontem e acha que eu cheguei ontem também E a história não é bem essa, mas vamos ao vídeo que é o que interessa Então rapaziada, já vamos começar o seguinte, vamos dizer assim A pipa, no pós pandemia, ela trouxe muitas pessoas de volta pra pipa, isso é legal, bacana Eu acho isso super da hora Porém, eu sou daquela turma que assim, quantidade não quer dizer qualidade Então geralmente quando você vai num evento de pipa que tá lotado, não significa que ele foi o melhor evento que você foi Depende do que você gosta Por exemplo, eu, Luciano Luciano o que? Escola de pipelhos Eu e as pessoas que vão comigo gostam muito de eventos onde você consegue tirar bons relos O que que é bons relos? Quando tem uma equipe posicionada aqui, outra equipe aqui, outra equipe ali Que você consegue pensar no que você vai fazer e tirar bons relos Tem uns atravessado no caminho assim, eu não sou chato pra soltar Mas quando eu saio de casa pra soltar pipa, eu gosto de tirar relo Eu não sou da turma da bagunça Já na minha equipe, tem o Leonardo O Leonardo, ele é o cara da bagunça O Léo adora ir nesses eventos lotados pra zoar, pra dar risada Pra desopilar, sabe? Pra tirar o estresse da semana toda mesmo O Léo gosta Então eu acabo indo nos dois eventos, porque na minha turma tem as duas galera Tem a galera que gosta, não que ele não gosta de um reservado, ele também gosta Mas de todas as pessoas que estão na minha turma, ele é o cara que puxa pra esses eventos E eu já gosto dos eventos mais reservadinhos, pouca gente, relo da hora e papapá Não importa se é pipão ou se é gereco Eu nunca fui muito fã desses eventos, Rio-São Paulo e tal, cheio de gente É bom, mas assim, tem os seus lados ruins, porque o pessoal acaba exagerando em algumas coisas Então assim, quantidade não quer dizer qualidade, beleza? Tamanho também é a mesma coisa Não é porque o pipa tem 80cm que ele é o pipão Não, nem sempre a regra do jogo foi essa Essa regra do jogo é nova Isso não existia na década de 80, 90 E por mais que vocês inventem mentiras É mentiras, tá? E são mentiras Por mais que vocês inventem mentiras Na década de 80 e de 90 Eu já cansei de falar isso daqui Cansei Década de 80 e 90 As pipas grandes eram 70cm E eram loucos que soltavam essas pipas Eram caras já mais velhos, que trabalhavam Que tinham condições de comprar 2, 3 tubos de linha A molecada, no dia a dia, soltava pipa de 50, 55 e 60 Era isso que tinha disponível pra soltar Os bambus eram desse tamanho Então não existiam pipas de 80, 90, 1 metro Isso já era considerado uma atrocidade no mundo da pipa, entendeu? Então essas pipas Ah, mas na minha vila tinha o seu tunico Que soltava pipa de 1 metro Uma vez a cada 3 anos Pô, na minha vila também tinha Tinha uns caras aqui que soltavam Uma pipa na temporada inteira No final das férias eles faziam uma barraca Que a gente não tinha nem nome Era uma barraca enorme Botava no alto e tomava relo pro primeiro que vinha Então esses relos isolados que se falam hoje Esses relos de mil jardas, duas mil jardas E isso é pós-pandemia Entendeu? É pós-pandemia Antes da pandemia Não existia isso Sabe por quê? Porque a maioria dos pipeiros eram pobres Eu me incluo nisso Eu era pobre As condições de comprar um carretel de linha Eram difíceis Então quando você tinha dois dos grandes na lata Essa é a realidade de 99% dos pipeiros Quando você conseguia comprar dois dos grandes Pra pôr na lata Você era o rei da vila Entendeu? Porque mil metros de linha Não era nem mil metros Era 800 metros de linha Já era linha pra caramba Então cada vez que você Imagina só você tirar um relo de mil jardas De 500 metros E tomar relo com 400 Acabou as férias, filhão Você não vai ter mais pipa pra soltar Porque era difícil Então essa regra que eu vou falar pra vocês agora Eu tô explicando isso por quê? Pra vocês entenderem o contexto desse vídeo Porque senão vocês não vão entender nada Certo? Então a pós-pandemia trouxe algumas regras Umas são legais E outras não são Essa é uma que eu acho uma bosta Entendeu? Eu acho uma bosta Porque eu acho que é tudo desculpa Pra você sempre se sair melhor do que o outro Então o pipeiro ele tem esse lance Eu também sou pipeiro Você acha que eu sou diferente de vocês? A diferença é que cada um tem um ponto limite Eu tenho o meu ponto limite Tem gente que não tem limite Entendeu? O filtro da pessoa é zero Ela não tem filtro Enquanto ela achar que ela pode passar por cima dos outros Ela vai passar Então assim, eu tenho um filtro Certo? E tem gente que não tem filtro Então eu vou mostrar pra vocês Diferenças Antes da pandemia Por exemplo Essa pipa aqui Eu tô com duas pipas aqui Um brite de 70 Brite de 70 Certo? E tô com um biquinho aqui De 65 Então eu vou começar com o biquinho Certo? O biquinho A central dele é 66 Pô Central de 66 É um pipão É um pipão Porém Isso aqui é uma pipinha de combate Pipa rápida De combate Ela tem 40 centímetros de corpo Certo? E o restante é bico Restante é bico É 42 de corpo O restante é bico Se você for então Num evento de pipa de 60 Essa pipa aqui entraria Esquece que ela é de fibra Vamos pensar que ela é uma pipa de bambu Bambu, bambu Se eu quiser levar esse modelo no festival Bambu, bambu É pipa de bambu, bambu Bambu, bambu 42 de corpo E 22 de bico Ela entraria? Entraria Dentro da regra Pipa de 60 Entraria O que que acontece? Essa pipa aqui é muito rápida Perto dos latão Ela puxa uma rabiola grande Legal Fita espaçada Mesmo de bambu, bambu É uma máquina isso aqui Entendeu? Ela vai embora Taca a linha Responde Agora você imagina isso aqui Tirando um relo com um latão de 60 De 70 De 80 Massacre, cara Massacre Aí o que que os caras fizeram? Proibiram Proibiram pipas de combate Bambu, bambu Então tem um monte de lugar Que se você chegar com esses pipas aqui Os caras te brecam Você não consegue soltar Eles vão vir Vão encher o saco Você vai ter que soltar outra pipa Então Pelo menos aqui em São Paulo É assim Não sei se no Brasil inteiro Tá assim Mas em São Paulo está Aí você Então tipo Aquela pipa ali Tá dentro da regra Mas não entraria Vou te explicar o porquê Esse daqui é um brit de 70 Quando começou os eventos Aqui em São Paulo Bambu, bambu Os britons não eram bem vindos Porque é a mesma coisa Ele é de 70 Certo? Ele tem 53 centímetros de corpo E o restante é bico Tá? O restante dele é bico Pô É um pipão Ele tem 53 de largura aqui 5,3 de largura Por 51 Esse daqui é bambu O bambu No começo não deixavam Por quê? Porque o brit também é um pipa rápido Apesar de ele ter mais corpo É um pipa rápido Mas o pessoal não aceitava Hoje o pessoal já deixa de boa Entendeu? Porque já aprenderam a cortar ele Já aprenderam a tirar relo com ele Então hoje o pessoal já nem liga mais Se você vai com os britons O pessoal já não se estressa mais Mas num evento de pipa de 70 Isso daqui estaria dentro? Estaria dentro Supostamente Vareta central de 70 Estaria dentro Errado Errado Para algumas pessoas O que vale Não é o tamanho da vareta central Detalhe Desde quando eu me conheço por gente Que eu faço pipa Fabrico pipa Faço vídeos Converso com pessoas de pipa Nunca houve outra regra A regra era Eu quero uma pipa de 70 O cara não mede a pipa de 70 Pelo corpo da pipa Ele mede a pipa de 70 Pelo tamanho da vareta central Então a pergunta Para você aí Responder aqui embaixo O que que vale É o tamanho da vareta central Ou é o corpo da pipa Corpo da pipa Parte da pipa Que tem papel Esse é o corpo da pipa Certo? Pipa É isso Para mim é isso daqui Conta tudo Vareta O bico Ele faz parte da pipa Não tem como você tirar o bico da pipa Eu já fiz um vídeo aqui Explicando a diferença De bico pequeno E bico comprido O bico Ele é o guia da pipa Se o bico da pipa é grande A rabiola dele tem que ser mais espaçada Você pode fazer um rabiolão Mas tem que ser uma rabiola mais leve Se o bico da pipa é muito pequeno Você tem que botar um cacho No começo da pipa Porque senão Ela não vai pesar E a pipa vai ficar rodando Que nem uma besta Entendeu? Então tem diferença Então para mim Pipa é isso tudo É o conjunto Se o bico faz parte Do pipa Então para mim Isso daqui Entraria Numa boa Só que tem gente que pensa diferente Por quê? Porque ó Lembra que eu falei para vocês? Esse brite aqui Ele tem 52 centímetros Cavados de corpo 52 de corpo E eu vou te mostrar Uma outra pipa Essa pipa tem 55 centímetros 55 centímetros Ela tem 7 centímetros de bico só 6 centímetros de bico Então se ela tem 55 E tem 7 centímetros de bico Ela tem 43 centímetros de corpo Um pouquinho mais de corpo Se a gente colocar aqui ó Lado a lado Ó Tirando o bico Olha só Ela é quase do tamanho do brite Entendeu? Uma pipa de 55 centímetros Tem quase o corpo de um brite Olha que loucura Certo? Mas por quê? Porque essa pipa aqui Ela não prioriza o bico Ela prioriza o corpo Ela é mais larga É quadradona É cargueira Porque vai puxar mais rabiola Essa pipa Ela puxa rabiolão Mas se você exagerar Ela não desbica Essa daqui Você pode dar exagerada Aqui mesmo assim Ela vai dar uma desbicada Entendeu? Porque o bico dela é menor E ela consegue puxar mais rabiola Certo? Essa pipa Você pode fazer com bambu mais duro Essa aqui você tem que fazer sempre com bambu levinho Se você tacar bambu muito duro aqui Você mata essa pipa aqui Entendeu? Você perde toda a qualidade dela Toda a técnica dela Vai embora E essa aqui você pode fazer com bambu mais duro Se você fazer com bambu muito leve Ela não vai ficar muito boa Entendeu? Ela vai ficar dobrando pra trás Porque ela tem muito corpo A vareta toda hora Ficar repuxando aqui E sim pra trás Estraga a sua pipa Então tem diferença Se a gente pega Uma outra aqui ó Uma outra pipinha Uma caçadeira Essa aqui tem 45 centímetros Coloca aqui ó Eu vou tirar o bico Pra vocês verem Ó Tá vendo? Já é uma pipa que tem bastante corpo também Por 45 centímetros Só que se você tirar o bico Ela vai ficar com 39 de corpo 39 de corpo Ela não participa De nada Entendeu? Essa daqui tem 55 Se eu tirar os 7 centímetros de bico aqui 55 Eu tirei 7 Ela foi pra 48 centímetros Na regra normal No evento está escrito Pipas de 55 Essa pipa participa Porque ela está contando a vareta central Se você contar só o corpo da pipa Ela está fora Entendeu? Está fora Essa daqui ó 80 centímetros tem Toda no bambu Ó É um bicão todo no bambu Da hora Foi o Bill Pipas lá do interior que fez E me deu de presente Só de bico essa pipa aqui Ela tem 30 centímetros 27 centímetros de bico Central de 80 Ou seja Eu tenho 50 de corpo 50 centímetros de corpo Só e o resto é vareta Então A pergunta que eu já fiz aí pra vocês é essa O que que vale? É a central Ou é o corpo da pipa? Então eu penso o seguinte Eu já falei minha opinião Pra mim o que vale é a pipa Porque o bico pertence à pipa A pipa sem bico Faz pipa sem bico Existe aí Vê se é todo mundo que consegue O pessoal não consegue nem fazer o cabreço Eu mesmo já nem mostrei aqui no canal Porque é tanta coisa pra você ensinar Que eu acho Fala mano É melhor ensinar com bico Entendeu? Porque o pessoal não vai conseguir arrumar O pessoal não consegue arrumar um peixinho Que ensina aqui no canal Um latão Eu vejo um monte de latão desenvergado por aí Eu já ensinei mil vezes a envergar um latão E os caras não envergam O cara tem preguiça O cara tem preguiça de pegar a linha Passar a linha aqui Esticar Não, o cara vem aqui Já dá uma volta aqui Outra aqui Aí vira essa bandeja aqui o pipa Aí você vai botar Na outra essa bandeja aqui Entendeu? Dá pra você Dá pra Você é louco Não Isso aqui é pouquinho enverga Entendeu? Você tem que envergar na linha Pro pipa ficar bom Os caras tem preguiça Vamos conhecer uma pipa sem bico Que é valida pra trás Pra frente Então assim Eu acho que esse é um tipo de regra Esse é aquele tipo de regra Que as pessoas criam E discutem Só pra criar confusão Entendeu? É só pra arrumar O que falar Não estou dizendo que o Evandro Que mandou a mensagem É essa pessoa Ele só levantou uma dúvida E eu acho que é uma dúvida legal Porque realmente acontece No mundo da pipa E ninguém fala Entendeu? Então eu acho que a regra é clara Se você quer fazer um evento Só de pipas Que tem corpo Por exemplo Latões Eu acho que você tem que deixar bem claro Que só vale o latão Entendeu? Mesmo assim O cara vai colar no seu evento de brite Vai colar no seu evento de muxa-muxa Então Quando você abre o evento Para as pessoas Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer Você não vai ter 100% de controle A não ser que seja um evento pequeno Né? Para a sua família Para os seus amigos Ali uma reuniãozinha Como eu participo de alguns O pessoal fala Ó professor Só vale o latão de 60 Eu vou lá É só o latão de 60 Entendeu? E mesmo assim Tem uns espertão Que bota a central de 60 E o corpo do latão de 55 Porque o cara acha Que vai ser mais rápido Que ele vai levar vantagem Entendeu? Então assim Piperou isso daí Cara Quem não quer participar Dessas brincadeiras Não convida Não divulga evento Não faz nada Faz um particular Com os amigos E acabou Tudo no reservadinho Ali Tá top Tudo fechado E você não vai ter Nenhum problema mais na sua vida Você resolveu todos os problemas Agora Se você quer abrir o evento E essa pipa aqui Tem 55 centímetros O cara vai entrar com ela É uma caçadeira É uma pipa de combate Entendeu? Mas o cara vai entrar E ele não quer saber Ele vai cortar o latão de 70 Ou de 80 Ou de 1 metro Ou de 1 metro e 20 Ou pipa de 200 reais Ou de 300 Amigão Botou no alto Os cara corta Os cara Mano A regra é essa Essa é a regra do pipa Por isso que existe Pipa de combate E pipa artesanal Pipa artística Porque na pipa artística Não tem relo Então você vai lá No campo de futebol No aniversário da cidade Bota o seu pipão no alto Fica vendo ele lá Dando umas desbicadinhas E depois vai pra casa dormir No evento de pipa Se tem pipa no alto É A regra é uma só É uma só Só chora Quem voa Sempre foi assim Sempre foi Então essa regra Não pode ser mudada Porque esse é o legal do pipa É o cara soltar o pipa de 1 metro E tomar relo pro peixinho Porque o moleque do peixinho Pra ele é um prêmio Ah o cara vai ficar com raiva Porque tomou o relo de pipa de 1 metro Vai ficar com raiva Mas imagina a alegria do moleque Então eu não entendo esses marmanjos Tá ligado Sinceramente Sinceramente Aí os caras vão falar A pipa vai acabar Por que será que vai acabar? Por que será que a geração tá morrendo? Por que será? Porque a gente tá sempre criando Um jeito de brecar a nova geração Se a nova geração gosta de pizza Come rato Vanda Peixinho Mano Deixa os caras brincar com o que eles querem E você gosta de soltar latão Gosta de soltar britão Vai lá e tira a relo do mesmo jeito Não Mas agora vocês criam eventos Que não pode ter nem criança no bagulho Se uma criança cola e solta um peixinho Você já quer lá Resolver Tirar satisfação Mostrar quem manda Aí vem com aquela coisa antiga lá Não Na minha rua nós tinha Se o cara fizesse isso Nós já cobria na porrada Mano Nós tá no século 21 Filhão A gente não anda mais com tacape nas costas não Pra arrumar uma mulher não Entendeu? Hoje se você falar oi pra mulher E falar oi atravessado Você vai preso Então tem que ter o bagulho assim As coisas mudaram Se você quer viver naquela época Arruma um remedinho Tome e volta no tempo Os tempos agora são outros Entendeu? É outra época É outra pegada Então é o seguinte Pra escola de pipeiros O que vale É a valeta central Se você quiser mudar as regras Coloque no seu cartaz E ande com uma tropa Pra tomar pipa de todo mundo Porque sabe É que o único que vai estar na regra Se você fizer E olha lá E olha lá Olha lá É os organizadores E olha lá Porque tem um monte de evento aí Que é cheio de regra E você cola do lado dos organizadores Porque eu já colei Do lado dos organizadores E chega lá Os caras estão todos errados E eles que organizaram a parada Todos errados Certo? Mas fica aí a dica Pra mim O que vale É a valeta central 60 70 80 E no alto Cada um se vira como pode Cria técnicas Desenvolva modalidades Faça o diabo Pra você melhorar o seu pipa Deixar mais leve Deixar mais rápido Pra você Sei lá Você se vira Porque esse que é o jogo da pipa A brincadeira da pipa é essa O resto É só mimimi Blá 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 Beleza? Então tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal É pipa terapia Nos vemos no próximo Fui Ah, se você tiver alguma pergunta Que você acha que é importante Pra nação pipeira saber Deixa aqui embaixo Que aí eu vou ler a sua pergunta Vai se transformar num vídeo Vou citar o seu nome Você pode botar o seu nome O nome da sua equipe De onde você mora E eu já mando aqui Que nem o Evandrão mandou aí O salve pro Evandrão Lá do Vila Guilherme Já mandou Já respondi E tá aí Só que lembre-se o seguinte É sempre a minha opinião Certo? Porque quem comanda o canal aqui Sou eu Então eu não vou dar opinião Pra agradar pessoas Eu não agrado pessoas Entendeu? Eu tô pela pipa Até hoje Até hoje Eu tô pela pipa Certo? Então a pipa sempre foi essa daí A regra da pipa sempre foi essa As outras são novas E aí são criadas Pra tentar modificar O que já vem aí Há séculos sendo feito Beleza? Então tamo junto Fui Tchau Tchau